Fala meus amores, tudo bem gente? E aí, como vocês estão? Bom, hoje eu vou trazer um vídeo diferente, claro que é um tipo de vlog, porque vocês sabem que vocês estão gostando bastante e eu também estou amando, porque eu estou me sentindo muito, muito, muito pertinho de vocês como se eu estivesse conversando com vocês e estivesse mostrando o meu dia a dia Bom, hoje vai ser um vídeo de maquiagem E quem me conhece sabe que eu amo maquiagem, eu não saio de casa com pelo menos um rio Bastante gente já falou isso, mas tudo bem, tem gente que gosta de maquiagem, tem gente que não gosta Eu amo, eu assim, se eu sair, se tem pelo menos um rio, eu já me estranho Hoje eu saí porque eu estou começando a me acostumar Mas é claro que se eu procurar, tipo, é porque hoje eu fui comprar coisas, então não tem problema Não tem problema pra mim, né? Mas, tipo, eu vou pra um evento, eu nunca vou se maquiar de um evento Tá maluco? Nunca na minha vida E bom, o vídeo de hoje vai ser tentando Tentando, né? Olha a palavra Tentando reproduzir a maquiagem da Mari Maria Eu sei que vocês amam e eu também, assim, gente Eu assisto há muito, 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 muito tempo ela Não fazem ideia Eu comecei assistindo ela e eu conheci ela É, eu assisto todas, né? Não é por isso que eu, assim, não é que eu saiba me maquiar muito bem Mas, assim, eu vou olhando ela se maquiando e vou tentando E, meus amores, vamos lá Só que aí, como eu falei pra vocês, vou tentar, né? Se eu vou conseguir, não sei É bonita a maquiagem dela? E se a minha vai ficar bonita? Também não sei Bom Mas, como eu falei pra vocês Tem um diferencial aí Que já complica mais ainda as coisas Mentira, eu gosto bastante disso Eu vou fazer com maquiagem de 5 reais Eu gosto bastante, né? Amo Porque quando a gente vai lá, a gente aproveita e já pega um monte Um monte, um monte, um monte Isso toca tudo Meus amores Então, vamos começar Vou mostrar aqui pra vocês qual que eu vou fazer E eu vou fazer uma maquiagem diferenciada Que são com produtos de 5 reais 5 reais, tá bom? 5 reais, gente Vai ser difícil? Não sei Com certeza, na verdade Bom, mas vamos lá Ó, eu vou tentar reproduzir essa Só que eu vou fazer um olho menos ainda, né? Por causa que ela usou uns cílios bem chamativos aqui Por isso que ficou esse olhão Eu peguei um cílio já mais fino Que é um cílio que eu vou conseguir usar Porque se eu pegar os cílios bem, né? Bem Eu não sei se eu usaria muito Então eu comprei esse daqui Mas eu acho que vai ficar bonito Vai combinar um pouco Eu vou usar essa paleta aqui Que faz muito, 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 muito tempo Tanto que ela já tá acabando aqui um pouquinho Eu vou ter que pegar um marrom aqui de outra paleta Tá bom? Sem querer, mas eu vou ter que pegar um pouquinho Por causa que também tem o marrom Então Aí já fica meio difícil Então vamos lá Começando com a limpeza de pele Eu pego um pedaço de algodão Aí você pega esse daqui E esse aqui, ele tem vitamina E Tá bom? Essas gotículas aqui Tá lindas Não vai focar por causa que É um pouquinho difícil Até se eu colocar meu olho aqui, não foca Bom Então vamos lá Vamos começar colocando aqui Eu acho que vai ficar legal Escolha aí a quantidade que você quiser Então vamos lá A pele limpa Também meu olho Meu olho ele é bem sensível Como é que as luzes aqui em cima Não põe meu olho Calma aí Eita Ai, eu volto, né Bom, agora vamos para as lágrimas de unicórnio Se eu não me engano Lágrimas de unicórnio Ou choro de unicórnio É lágrimas de unicórnio É, lágrimas de unicórnio Agora eu tô no meu Olha Muito gringa passando aqui, gente Nossa, gringa tá diferente Eu também posso tentar imitar a maquiagem de gringa, tá Vai dar certo Com certeza não Gente Eu já achei minha esponjinha Já umedeci ela, tá bom Eu uso ela umedecida Umedecida Eu uso ela molhada Úmida Isso aí Porque eu acho que ela dá um acabamento Melhor Vocês podem Também vocês podem preferir sem Sem ela tá úmida Mas eu posso ter ela bem umedinha Que eu acho que cobre melhor Vocês estão vendo? Eu vou colocar aqui uma foca Deu sem base Já que aí pra vocês não tá dando tanta diferença Mas aqui tá Não vai Pra vocês não tá dando tanta Mas no final vai dar Ó Já cobriu a maioria Olha os meus olhos Ó Então Aqui foi E a boca ela sempre fica pálida, né Então no final a gente tira Ó Agora Eu vou pegar o corretivo Que eu vou dar trabalho pra mim Pra mim é o corretivo Tem gente que passar em cima Tem gente que passar depois Depende, né Ó Eu gostei desse corretivo Só não gostei de uma coisa Que ele sai bastante Ó Tem que ficar limpando Porque ele sai muito excesso Mas o resto eu gostei Amei Agora a gente pega daqui mesmo Um bocadinho Aqui Gente, mas eu achei muito top E custa só 5 reais Então assim Compensa super Ó Agora a gente passa um pouquinho aqui Aqui Mais um pouquinho Que a gente é dessas Assim Não faz assim não E pronto Bem plena Agora a gente espalha Meninas Ó E ele é bem clarinho Esse daqui Porque ele tem que ser Por causa do meu tom, né Ele tem que ser bem clarinho Ó Tem que ser bem clarinho Tem que ser bem clarinho A gente tem que ser bem clarinho Eu vou colocando aqui Pra vocês Antes e depois No final Porque no final Que é top Ver o antes e depois Sabe Dá aquele empato Olha E gente Uma coisa que eu gosto mais É a maquiagem Eu não uso tanto Mas eu gosto bastante É o rímel O rímel não É também Eu gosto bastante Dos cílios pochis Tipo Ele faz a maquiagem Fica muito diferente Ó Terminei De fazer o olho Agora eu vou espalhar Esse pop Esse pop Que tá pedindo a Deus Porque assim Faz um tempão Que ele tá aqui Então A gente espalha Espalha Provavelmente Eu vou ficar Só muito mais Esforçado aqui No amante Porque eu achei Ele bem fraquinho Então Quero que ele fique bem forte Mas depois Se bem colocar os cílios Ele Né Vira outra coisa já Nossa Bem difícil Vou fechar aqui O meu pó Pelo meu Deus O que que eu tô na cabeça Que eu deixo ele aberto Tá amarrado Ó Aqui Tudo bom Querido Tá loucando a cabeça Ó Tá vendo A gente fura aqui Com uma agulha Com uma agulha Tipo E aí Depois eu vou fazer isso Depois do vídeo Tá bom Só pra avisar vocês Vê Ó Beleza Tudo aqui Gente Hum O cara quer Me ensaio Aqui no centro E não Eu não Furei com ele Que seria E eu não Furei com ele Eu vou ter que procurar Ela com uma agulha Mas eu acho Gente Eu vou pegar Aqui O meu E o que que eu vou fazer Coloquei Eu consegui achar A minha colinha E olha isso Gente Como ficou perfeito Parecendo uma libérola Olha que cílios grandes Gente Tá amado Bom Amores O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Eu amei E também amei Essa make E aí O que vocês acharam Coloca aí nos comentários Se vocês querem mais vídeos Como esse Eu posso também Trazendo Reproduzindo Maquiagens de gringas Ou se não Maquiagens Maquiagens Sei lá gente Coloca aí Maquiagens que vocês querem Brasileira Vem ao Japão Tudo que vocês quiserem Coloca aí Que eu vou estar trazendo Pra vocês Tá bom Então é isso Um beijo E olha só a bagunça gente Normal né De quem se baqueia Beijão Deixa o like Se inscreve no canal E também me E também segue eu lá No meu Instagram Tá bom Beijão